Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre esses cinco livros aqui que falam sobre as primeiras guerras mundiais. Desses cinco livros aqui, apenas um deles é de não-ficção, que mais pra frente vocês vão saber qual é. E todos os outros, eles usaram as histórias da Primeira e da Segunda Guerra Mundial como base pra depois desenvolver uma história fictícia. O primeiro livro da lista é o Senhor dos Quebra-Nozes, que fala sobre um menino chamado Johnny, que o pai dele é um dos melhores fazedores de brinquedos do mundo inteiro e ele foi convocado pra Primeira Guerra Mundial e o pai dele está lá no campo de guerra e ele fica mandando de vez em quando cartas pro filho falando assim Ah, tá tudo bem, eu tô vivo, não sei o que, eu fiz isso aqui hoje, fiz isso aqui ontem. E a cada carta o pai dele manda um boneco de quebra-nozes pro filho e o filho vai brincando de fazer o próprio exército com os bonecos que ele vai recebendo. E o livro é muito legal pra você ver a guerra no ponto de vista de uma criança e também no ponto de vista de um pai que está tentando omitir coisas pro filho não ficar preocupado e não entender a catástrofe que está acontecendo no mundo. Mas enfim, é um livro muito legal e tem um outro livro que também tem mais ou menos essa pegada de criança na guerra, que é o Menino do Pijama Listrado, que é basicamente a guerra no ponto de vista de um menino que ele não tá sabendo realmente o que está acontecendo. Esse livro aqui se passa durante a Segunda Guerra Mundial e fala sobre um menino que o pai dele é do exército nazista e eles têm que se mudar pra uma casa que é perto de um campo de concentração. Só que o menino, ele não sabe o que está acontecendo a guerra nessa grandiosidade e também não sabe o que é um campo de concentração. E esse garoto chamado Bruno, em um determinado dia, acaba indo muito perto do campo de concentração e encontra um outro menino que tem mais ou menos a sua idade, só que ele é muito diferente fisicamente e psicologicamente. Em alguns momentos do livro dá pra você perceber a diferença deles, tanto a diferença cultural quanto a diferença de sabedoria, porque o menino que tá lá dentro do campo de concentração sabe do que está acontecendo, ele sabe que ele está meio que preso. E o Bruno, que tá do lado de fora, ele não tem muito essa noção. Mas o livro é muito legal, é muito bonito o livro. O John Boyne, que é o autor desse livro, ele também escreveu um outro livro focado também em guerras mundiais, é sobre esse assunto, que eu ainda não li, mas espero ler no futuro. Ainda falando sobre livros que viraram filmes, temos o famoso A Menina que Roubava Livros, que é um livro incrível, muito bonito, e que tanto o filme quanto o livro te tocam assim de uma forma que você vai chorar muito. Esse livro aqui também é no ponto de vista de uma criança, só que ela é mais inteligente, ela é um pouco mais velha e ela já sabe do que está acontecendo. Esse livro aqui fala sobre a Lysiel, que ela é adotada por um casal de velhinhos, que eles querem salvar ela do campo de concentração, e então ela tem que se desfazer da mãe dela, que estava sendo perseguida. Esse livro aqui também tem uma visão mais realista da Segunda Guerra Mundial, fala bastante sobre os ataques, fala sobre como é você ser foragido, e sobre a cultura das crianças, no caso, o como que o nazismo influencia as crianças a pensarem de determinada forma. E o narrador desse livro aqui torna tudo muito mais emotivo e tudo muito mais legal, porque eu não sei se eu posso falar quem é o narrador, porque eu acho que isso é um pouco de spoiler, mas enfim, o narrador é importante na história e torna tudo muito mais especial. Enfim, leiam esse livro porque esse livro aqui é maravilhoso. O livro que eu tinha falado no começo, que é o único livro de não ficção dessa lista, é o Diário de Anne Frank, que eu tenho essa edição aqui que é muito bonita, ela é como se realmente fosse o diário dela, e dentro vem várias fotos, vem coisas da vida dela. Se você não sabe quem, Anne Frank, ela foi uma menina que a família dela foi perseguida durante a Segunda Guerra Mundial pelo nazismo, e eles se esconderam por alguns anos durante a guerra, e um quarto que era num cômodo bem bizarro e, tipo, bem escondido, de uma casa de um conhecido da família dela. E ela ficou lá por um bom tempo, e durante esse tempo que ela ficou lá, ela foi escrevendo o diário que deu origem a esse livro. E ela escrevia coisas muito impressionantes pra idade dela, e também pro tempo que ela vivia. Ela já falava sobre futividade, sobre você querer lidar mais com roupa do que com livros, ou informações, fotos, enfim. Ela é incrível. E como todo mundo já presume o que vai acontecer no final do livro, você já fica com aquela angústia de saber que aquela pessoa que tá escrevendo aquilo ali, ela não vai chegar até o final, no caso, ela não vai meio que terminar o diário dela. Então, tipo, isso acaba sendo muito triste ao longo do livro. E é um livro muito, 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 muito legal, independente da idade que você tenha, ou independente do gosto seu. E o último livro aqui da lista é o Lobo por Lobo, que tem resenha aqui no canal, e também tem post, que eu postei algumas fotos também desse livro lá no blog. Como eu já falei, ele é de ficção, e ele fala sobre um universo paralelo em que o Eixo ganhou a Segunda Guerra Mundial. E é um livro muito legal, porque fala sobre uma menina que ela foi experimento de um dos nazistas durante o campo de concentração, e ela acabou desenvolvendo os poderes de trocar de pele. mudar a aparência física dela, e ela acaba fugindo por isso, e ela se torna parte da Resistência, e o plano da Resistência é matar o Hitler. Veja lá a resenha que eu falei um pouco mais sobre o livro, e sobre esses aspectos loucos da vida de um universo paralelo. Esse livro aqui é o que é mais distante da Segunda Guerra Mundial real, mas ele também fala um pouco sobre coisas que realmente aconteceram. Um dos pontos reais desse livro é o personagem Anjo da Morte, que ele realmente existiu no mundo real, e ele foi o que baseou o personagem da Segunda Temporada de American Horror Story, que eu falei sobre tanto o personagem quanto esse Anjo da Morte, no vídeo em que eu falei sobre personagens de American Horror Story que são baseados em pessoas reais, e é o primeiro livro de uma série. Esses aqui foram os livros que eu tinha pra comentar com vocês, se você também conhece outros livros que falem sobre as primeiras guerras mundiais, deixa aqui nos comentários. Se você já leu algum desses livros aqui, também me deixa o que você achou. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!